Olá pessoal, como é que está aí na cidade de vocês? Muita chuva aqui em Alagoas, graças a Deus, tempo abençoado, né? E é isso aí pessoal, olha só como é que está aqui, o tempo é todo nublado, todo nublado, muita chuva Isso é muito bom, o pessoal que planta, né? Uns plantinhos aí, chuva demais não, né? Mas quando aparece o sol aí, a explantação fica show de bola É isso aí pessoal, estou na correria, mas logo logo estarei trazendo novidades Valeu E vamos trabalhar